Bom dia meus amores, como é que vocês estão pessoal? Bom dia Liro Oi, bom dia pessoal Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né moinha? Tô bem, graças a Deus vocês Espero que todo mundo esteja bem, graças a Deus Estamos indo ali pessoal, pegar a Leia Eu, Liro Ui, rai Vamos lá pegar a Leia ali, na vizinha, né? Vamos Pegar a Leia, que gás tá caro, né gente? Tem que economizar o gás, não é isso pessoal? Bora lá então, mostrar aqui pra vocês um pouquinho Gente, olha que espetáculo gente Olha que espetáculo Agora essa Liro não tem jeito Essa Liro não tem jeito não, viu gente? É assim ó Ai que delícia, mas é bom Como é que envelhece desse jeito, né gente? Mas é bom, o povo vai querer Senta moinha Espera aí, deixa eu ver direitinho aqui Deixa eu ir aqui de frente É pra aí gente Mas é bom gente, tem que encarregar a gente Eita Liro Essa Liro é um espetáculo de vida Olha que espetáculo de vida, viu gente? Olha que espetáculo de vida 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 Olha que vida boa Ai meu Deus Tem vida boa melhor, mas eu nem quero Fala mãe Eita Ai meu Deus do céu Eita vida boa, né Rai? Cuida boa Olha aí Tá não Cheguei gente Pronto gente, aqui ó Chegamos aqui na lenha Agora vamos mexer aqui o carrinho E o resto é levar, né? Na mão Bota aqui filho, o carrinho Pra ele botar dentro Não, aquela ali eu levo Esse aí é o que? Laranja, né? É lenta, né? Tá isso aqui Ele tá pra arrastar Ele, tu não arrasta não É que puxa a vida Música 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 Prontinho, já fomos levar uma carrada de lenha Agora vim buscar outra Encher o carro pra levar outra Não, né? Música 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 Chegar em casa Chegar em casa Chegar em casa Chegar em lavar roupa Estender a roupa Que o marido ficou lavando, né? Na casa é assim Tem que todo mundo fazer um pouquinho, né gente? Pra não ficar pra um sol Quando chegar em casa eu vou estender Os panos aí Cuidar na casa e no almoço, né? Vamos encher aqui agora o outro carro Pra levar o resto da lenha E vamos lá, gente Vamos que vamos E aí, vamos encher? Música 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 Tá aqui, ó Pegadinha Botando as lenhas no carro Olá, pessoal Tô aqui pegada Botando a lenha no carro Mas meu neto Olha aí Esse aqui Tá parecendo Esse aqui É Esse aqui É Esse aqui É Que 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto